Oiê! Hoje eu tive uma folga no trabalho e finalmente eu tive tempo de mudar de visual, eu tava muito ansiosa pra poder fazer isso e finalmente tá acontecendo. Tô muito animada pra saber o que vocês vão achar também do resultado final. E também eu e Renan tivemos um privilégio gigantesco de sermos convidados pro rolê mais chique que a gente já foi na vida. Fomos à inauguração de uma galeria de arte na 5ª Avenida em Nova York e lá eu entrevistei um famoso, foi um momento muito especial e vocês vão descobrir quem é ficando comigo até o finalzinho desse vídeo. Oi, gente! Olha só, esse vídeo ele tá começando exatamente na mesma vibe que eu acordei hoje que foi ansiosa e com tiricutico. Por que tiricutico? Porque eu, quando eu coloco alguma coisa na minha cabeça, eu preciso fazer aquilo na mesma hora senão eu não descanso. E o que que é, Júlia, que você tá querendo tanto fazer assim que você tá ansiosa? Mudar meu cabelo. Gente, eu tô faz um dia vendo referência no Pinterest de cor e de corte. E pra ajudar a minha ansiedade, ontem eu postei um story lá no Instagram e a minha raiz, ela tá um pouquinho grandinha. Não dá pra vocês verem agora porque eu tô com o cabelo... preso. Ai, que frio! Mas enfim, eu postei lá, a minha raiz tava grande e ela viu minha raiz grande. E essa minha seguidora, ela trabalha com coloração pessoal. Ela respondeu a minha story falando assim, Ju, você ia ficar linda com a cor natural do seu cabelo, que é castanho escuro. E o meu cabelo, ele tá um pouquinho pro avermelhado agora. Eu falei, menina, isso era o que eu precisava ouvir hoje pra incentivar mais ainda o que eu já tô querendo fazer. Então sim, estou indo agora pela primeira vez, morando aqui. Ir no salão pra pintar o cabelo. Não sei como funciona, não sei como é. Em questão de valor, eu já tô ciente. Eu acredito que eu vou pagar 40 e pouquinhos dólares pra pintar e pra cortar. Eu quero um corte bem básico, quero cortar um pouco a franja. Vocês vão acompanhar tudo comigo, tô ansiosa. Eu tô indo agora comprar a tinta. Porque aqui nos salões você pode levar a sua tinta, levar a tinta que você tá acostumado. Então eu tô pintando faz um tempo aqui com uma tinta específica. Tô indo agora comprar ela. E tem mais uma coisa muito legal pra acontecer no vídeo de hoje, que é hoje, é Thanksgiving. Hoje é feriado, por isso que eu não tô trabalhando. Agora são meio dia 58. E eu, o Renan, nós fomos convidados pra participar da inauguração de uma galeria de arte que fica na 5ª avenida. Que é uma avenida super chique aqui de Nova York. Cara, vocês não estão entendendo. Vai ser o evento mais diferente que eu já fui aqui em Nova York. Super chique, com muitas artes, coquetéis. Ai, gente, juro, eu tô muito animada pra levar vocês comigo. Friozinho hoje. Vocês estão vendo? O tempo tá bem fechado, tá bem frio. Isso, vamos então viver esse dia caótico. Tudo acontecendo de última hora, mas eu admito que eu amo correria. Eu amo a vida corrida que Nova York me proporciona. Então, tá tudo certo, tá tudo bem. Só tirando a ansiedade. Essa loja é muito legal, tem de tudo. Mas o que eu mais gosto dela é que aqui você pode comprar presentinhos prontos, tipo kitzinhos, sabe? Tipo isso aqui, olhem. É um kitzinho com gel de banho, creme de corpo, esfoliante de corpo, um perfuminho de corpo. Isso aqui é tipo uma manteiga hidratante. Tem até uma buchinha aqui de banho. Olhem só que coisa mais linda esse kitzinho por 10 dólares. Então eu amo que essa loja ainda tem muitas coisinhas assim. Sabe? Prontinhas. Eu queria ficar o dia inteiro mostrando essa loja pra vocês, que eu amo mostrar lojinhas e eu sei que vocês gostam de ver. Mas como eu tenho um compromisso daqui a pouquinho e eu ainda tenho que pintar o cabelo, eu vou só fazer o que eu tenho que fazer rapidinho. Eu já tô aqui na sessão de cosméticos. Mais uma próxima oportunidade, eu posso vir aqui e mostrar essa loja pra vocês. Juro, ela é demais. Eu amo muito comprar aqui. A tinta que eu gosto muito de usar aqui é dessa marca aqui, ó. E eu acredito que eu vou pegar esse aqui, que ele é mais parecido com o tom natural do meu cabelo. que é Mion Brawl. É como se fosse tipo um marrom médio, assim. E possivelmente eu só vou ter que pintar essa vez até meu cabelo crescer da cor natural. Então eu acho que tem que ser esse mesmo. É o mais parecidinho que eu achei aqui. Vou levar duas caixinhas, porque meu cabelo tá um pouquinho grande e acho que duas vai dar. Tô levando também um condicionador hidratante e um olhinho. Eu gosto muito de passar óleo no meu cabelo quando eu sinto que ele tá muito seco e também antes de lavar. Eu sinto que dá total diferença. O meu tava acabando, então eu tô levando esses dois junto com a tinta. e eu tô levando esse aqui. Onde você é de? Na América. América? Tem muita América na história, certo? Eu sou do Brasil. Oh, Brasil? Eu entendo tudo o que você diz, mas eu não posso falar espanhol. Não? Mas eu não entendo. Oh, ok. Você mora por aqui? Sim, eu moro em dois blocos. Sim, é muito perto. Bom, nossa. Bu. E aí, gente? O que vocês acharam do meu novo cabelo? Eu tô amando. Finalmente voltei pra minha cor natural. Eu nem lembrava como que eu era sem ser ruiva mais. Aproveitei e cortei a franja, cortei um pouquinho da ponta. Ele tá um pouquinho preto no vídeo, que eu tô vendo aqui, mas ele não tá dessa cor. E conforme eu vou lavando, ele vai desbotando, vai ficando mais no natural. Gente, eu não lembrava que salão demorava tanto. Meu Deus do céu. Agora são 5 horas da tarde. Eu tenho exatamente 10 minutos pra me arrumar. Eu vou conseguir. Até a hora da gente sair de casa, porque a gente vai de metrô. Então dá tempo de chegar no evento. E é isso. Tô super atrasada. Já já volto. Me arrumei em tempo recorde. Eu tava tentando mostrar o look pra vocês, mas eu tô inteira de preto. Então vocês não vão conseguir ver muita coisa, mas eu coloquei um sobretudo. Porque hoje é o dia mais frio do ano, tá? A sensação térmica é de menos 7 graus lá fora. Então esse sobretudo é a única coisa que eu pensei rápido assim, pra não passar tanto frio. Coloquei essa bolsa branca. Vou colocar um tenizinho branco agora. A gente vai pegar o metrô. Vamos sair de frente com o evento. Chegando lá agora. Juro, a gente nunca viu tanta gente assim na vida. Que tá acontecendo alguma coisa por aqui, algum evento. Nem muito. A gente tá literalmente parado no meio da calçada. E chegamos finalmente no Eden Gallery, uma galeria de arte fundada em 1997 e hoje é uma rede global de galerias de arte de alto nível. Com artistas internacionais, cada um com uma abordagem exclusivamente moderna à criação, promovendo o otimismo contemporâneo e uma visão colorida da vida. O evento estava pra lá de chique e eu fiquei simplesmente impressionada com esse bebê Buda feito de Isarovski. Olhem isso. Com uma arquitetura moderna e luxuosa, a galeria contava com mais de 5 andares. E era instalada numa antiga loja da Versailles, por isso ainda tinha muitos detalhes que dava pra serem observados por lá. Banda ao vivo. Sobremesas de alta culinária com esse docinho aqui de creme de amêndoa e coquetel. Tudo à vontade. E explorando a galeria de arte, de repente eu me deparo com uma sala inteiramente de obras do nosso artista brasileiro mundialmente conhecido, Eduardo Cobra. Quando de repente, olha só quem apareceu na minha frente. Pessoal, eu tô aqui com o Cobra. A gente tá com uma sala só dele aqui na galeria. E vamos convidar as pessoas pra vir visitar a sua sala. Claro, claro. Ó, pessoal, a gente tá aqui na 5ª Avenida. Eu não sei exatamente, mas acho que é número 647 aqui na Eden Gallery. Eu confirmo. Exatamente. E aí tem algumas obras aqui, mas especificamente essa sala onde nós temos, né? Que acho que é no 5º ou 6º andar do prédio, tá bom? A gente vai dando um rolê por aqui. Fala aí. Tá demais, obrigada. Gente, é muito louco como as coisas acontecem em Nova York. Aquela música famosa de Nova York, Empire State of Mind, tem uma parte que a Alicia Keys fala assim... There's nothing you can do... O que significa que não tem nada que você não possa fazer em Nova York. É exatamente isso. Eu tô muito feliz. Eu tô muito emocionada de estar aqui, tendo essa oportunidade. Tipo, eu trabalho tanto aqui, sabe? Às vezes eu fico com o cabelo em pé, de tanto trabalhar, tanta coisa pra fazer. Mas momentos como esse faz tudo valer muito a pena. E realmente, tudo o que a gente acha que a gente não pode fazer em Nova York torna possível. Eu sou muito grata de estar aqui. Eu sou muito grata de ter vocês comigo. Eu sou muito grata de poder ter essa oportunidade e fazer vocês terem também, porque vocês estão aqui comigo. Enfim, eu tô muito feliz e é isso. Acreditem nos sonhos de vocês. É só isso que eu digo. Acreditem que vocês vão conseguir realizar. E o que tá tornando a experiência mais legal é que a gente conseguiu essa pulseirinha vermelha aqui, ó. Que tá dando acesso a salas exclusivas. Então a gente tá pegando salas vazias. Que privilégio. E esqueci de mencionar que no evento também estava o ator do Netflix, Odiseias. Conhecido pelo filme Date Perfeito. E nós ficamos andando juntos por lá. Foi muito legal. E com muitas artes super diferentes, como essa inspirada nos Beatles. Artes também, em homenagem a grandes nomes brasileiros. E internacionais. Espero muito que vocês tenham gostado de viver essa aventura junto comigo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal se ainda não são inscritos. De curtirem esse vídeo. E eu tô muito ansiosa pra ver vocês no próximo vídeo aqui do canal. Um beijo.